Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Oração e renovação Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram? Paulo está em Hebreus, capítulo 10, versículo 6 É certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, levando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não ouvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Texto extraído do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Paz e bem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto